Fala galera, beleza? Hoje vou fazer um breve vídeo sobre a ROM KitKat Flavor no CCS-K504, ou Carbon S5. Vocês podem ver, ela é baseada no Android 4.4 KitKat. Mas eu acho que não é totalmente. Mas ela é muito rápida mesmo assim. Vira a velocidade. Cadê o consumo de memória RAM? Está numa boa. Muito rápida. Essa é a multitarefa dela. Cadê? Deixa eu fechar isso aqui. O Antutu. Os pontos que ela deu na stock. 11.000. Trabalho do Carbon S5. 11.000, o Antutu. Ganho um pouco de FPS em jogos. Um pouco mais de desempenho. Essa é a multitarefa. Eu não curti muito essa multitarefa. A câmera está sem bugs. Está de boa. Não travou nem nada. Vamos ver. Aí, ó. É assim que a multitarefa dela. Vamos limpar. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser. Para quem quiser baixar. Link na descrição do vídeo de outros ROMs também. Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, favorita, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí